O Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagoas deu início nesta segunda-feira à campanha anual de vacinação contra a raiva em cães e gatos nas fazendas do município. A vacinação nessas localidades é feita de fazenda em fazenda por dois agentes do CCZ. Essa fase contemplará todas as propriedades rurais em um prazo de cerca de 30 dias. A campanha de vacinação antirrábica é dividida em quatro frentes. Área rural nas fazendas, que já começou nesta segunda, povoados a partir de 4 de setembro. Dia D da vacinação em 23 de setembro e 50 postos de vacinação. E na última semana de setembro, de 25 a 29, no terminal urbano, sempre de 8 da manhã às 4 da tarde. Desde a inauguração do Centro de Controle de Zoonoses, em 2003, não houve registros de raiva canina, felina ou humana em Sete Lagoas. Segundo dados epidemiológicos, desde 1990, não foram registrados casos de raiva em Sete Lagoas.